Eu vi uma reportagem do Gotino ontem que 3 bilhões de reais do Bolsa Família, pasmem vocês, foram jogados em tigrinho. Então nós estamos pagando para ajudar algumas pessoas que não trabalham ou que não tem oportunidade ou que não querem pegar a vara, pegar o anzol, montar lá a isca e ensinar a pescar. Então é mais fácil de repente viver de Bolsa, ok, o governo dá, mas vamos fazer por onde? Estão gastando dinheiro com um joguinho, pessoal, então é mais ou menos isso, Débora. É dinheiro dos impostos, o cidadão dá imposto, a gente faz tudo direitinho para a pessoa receber e gastar no tigrinho. E às vezes muito popular, muita gente humilde joga o tigrinho por pura idolatria, acho que é a falta dos ídolos, ídolos como o Senna, o Pelé. Hoje falta muito, né, idolatram muito, influenciador que faz coisa errada. Essa geração, ela está influenciando, de repente, coisas que não tem valor agregado, né, você não respeita mais o professor em sala de aula, você não respeita um senhor de idoso atravessando na faixa de pedestre, você não respeita a polícia, você não vai numa missa, você não vai no centro de Umbanda, você não vai numa mesa branca Kardec, aí a gente tem que procurar coisas boas, mas também tem a falha dos pais em alguns casos, a gente tem que estar policiando nossos filhos, a gente tem que ensinar o que é correto, a minha filha sabe que eu saio de casa para enfrentar bandido, eu já tomei tiro, já bati viatura, quase tenho sete vétimas fraturadas, fiquei um ano em casa, estou aí para combater, vamos embora, eu não sei que o nome vai puxar a ficha de novo, mas assim, a gente tem que ter valores, né, está faltando isso na sociedade, está muito difícil. E aí entra muito essa questão da responsabilidade do influenciador, por que que aí, falando das bets, por que, falamos isso até, né, semana passada, se utiliza tanto o artista e tanto o influenciador, por que? O público brasileiro, né, você tem fãs, tem todo mundo aí que é influenciador ou que é artista, tem a sua legião de pessoas que o seguem, e aí tem uma credibilidade, as pessoas que gostam daquele artista e daquele influenciador, é, acreditam no que ele está falando, e aí inclusive a nova lei, né, que vai vigorar a partir de janeiro do ano que vem, sobre as bets, já tem uma nova lei de regulamentação, o influenciador, ele não vai poder ficar ostentando, mostrando os carros de luxo, como estava sendo feito, aí, nesse próprio caso que a gente, nesse próprio caso que a gente está hoje discutindo, teve muito disso, de mostrar os carros, e aí induzir as pessoas a acharem que aquele dinheiro, que aquelas viagens, que toda aquela vida de luxo que se estava vivendo, era proveniente dos jogos. Então, isso é criminoso. Nós temos, inclusive, o código do CONAR, que regulamenta todas essas publicidades, e ele já, inclusive, impõe e coloca responsabilidade do influenciador sobre isso. Mas aí, para deixar claro, até as dúvidas das pessoas, Ah, a Deolane só fez publicidade, então o dinheiro que ela recebeu da bete é de publicidade. Gente, não foi por isso que foi decretado uma prisão preventiva. Sim, prisão preventiva é grave. Porque se percebeu aí, a gente estava comentando que começou em 2022 a investigação de jogo de bicho, o filho do dono dessa casinha lá de jogo do bicho, é o atual dono do Esporte da Sorte, né, que é uma bete. Que foi, inclusive, o advogado dele que liberou os presos, né, os presidiados. Acabaram, em determinado momento, dispensando a advogada que cuidava lá de todas as coisas. A Bélia, a Bélia investigada, apareceu no Fantástico, enfim, outro caso, mas investigado. E aí, ele acabou entrando com as medidas para todos, né, até porque tinha um casal, esse casal estava foragido. Que viajou com o Gustavo, né? Exatamente. A gente vai até explicar por que o Gustavo teve uma decretação de prisão, né? Não é só pela questão do avião e tudo mais. Mas aí, existe, foram se criando tanto financeiras, né, para poder receber o dinheiro. Então, quando você aposta, criaram-se uma empresa para poder, a plataforma para recebimento desse dinheiro. Então, a polícia verificou através do Pix, que era, né, eu entro lá para chamar. Chama Meios de Pagamento. Meios de Pagamento. Então, Meios de Pagamento é um banco virtual, digital, que você... Eles, o compliance deles não funciona, eles não informam ninguém, fazem o que eles querem. Então, tinha esse Pix, quando você entrava lá para fazer o Pix da Esporte da Sorte. Certo. Para Esporte da Sorte, para poder apostar. Ia para esse meio de pagamento, né? E foram criadas outras bets, inclusive a Deolane criou uma em junho, né? O Léo Dias noticiou isso. E está falando também aqui sobre os deboches que a Deolane fazia nos podcasts sobre a justiça. Que a lei é falha, que ela gosta de defender bandido. Sendo advogada, né? É. E assim, eu sei que isso não conta numa investigação como integration. Não, não conta. Não conta, óbvio que não. Mas dá para o público, as pessoas, o cidadão, ter uma noção de com quem a polícia está tendo que lidar. Eu entendi essa cena, que para mim foi muito deplorável, foi de um desrespeito, que eu acho que eu nunca vi tamanho com a polícia, com a justiça, dessa gritaria que ela fez na porta da delegacia. E isso, os delegados emitiram uma nota de repúdio a Deolane. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Foi noticiado nos portais dos meus colegas, foi uma nota de repúdio que fizeram a Deolane. Eu não sei como é que vocês enxergam essa situação como pessoas, como pessoas que trabalham com a lei, mas eu achei extremamente grave. Eu sou do seguinte pressuposto, respeitos para ser respeitado. A partir do momento que eu falei, que eu aponto o dedo, que eu xingo, que eu saio da casinha, eu não acho isso legal. E eu particularmente, até por ser advogada, eu respeito muito todo o judiciário. Eu acho que o nosso papel e o papel de quem está sendo investigado é, dentro dos autos, mostrar se é ou não culpado, é mostrar a sua defesa ali. Eu acho que desrespeitar instituições que estão ali fazendo o seu trabalho... Gente, eu vivo muito dentro das delegacias, porque eu tenho, inclusive, artistas que caíram em golpes. Haroldo sabe disso, eu não atendo só ao público que foi lesado pelo artista. Então, eu vejo o trabalho incansável, a minúcia que é para poder se chegar. Nós estamos falando, às vezes, de pirâmides financeiras. Então, a gente tem que ter respeito por tudo isso. E aí, o meu local de falar é dentro do processo. É demonstrar a minha inocência dentro do processo. E é o que vai acontecer a partir de agora, porque o próprio delegado vai continuar as investigações. Mas, pedindo uma coisa, gente, como é que fica o delegado? Que foi imputado a ele essa... Eu acho, né? Eu acho uma falta de respeito, mas também eu acho que estão imputando a ele esse abuso de autoridade, que eu não acredito. Eu convivi com a Deolane há dois meses. Ela não respeitou o bispo da Record, o diretor do programa. Ela fez o que quis, o que não quis. Desfez de todo mundo. Então, eu reconheço, inclusive, a delegada aqui de São Paulo, que apreendeu os carros dela em 2022. Doutora Maria Corsada, aqui do 27º Distrito Policial. Eu já trabalhei com ela. Maravilhosa. E aí a gente fala do delegado, mas aí, de novo, deixando claro que quem decretou a primeira, vamos dizer, a primeira prisão e depois revogou isso, é a juíza. A juíza. Então, o delegado, ele demonstrou provas suficientes do que estava acontecendo, mas a decisão é da juíza. Até para falar para essa pessoa aqui, a Clemência Virgínia Pacheco Leal, que ela falou, ah, não chama ele de doutor, meu nome é Haroldo, sou investigadora de polícia. Pode me chamar de Haroldo, querida. Prazer. Mas a polícia, neste caso, estão sendo conivente e o ministro, desembargador, promotor... Não, infelizmente... Não. Ninguém está sendo conivente, minha querida. Existem remédios jurídicos, existem lacunas na lei. O inquérito policial é feito, ele é mostrado para o Ministério Público, que requer para o juiz, prisão ou não prisão, medidas assecuratórias, medidas cautelares. E assim está correndo. Você tem a Suzane, que matou o pai e a mãe, né, uma covarde, e ela prestou concurso público no Tribunal de Justiça do Brasil. Você tem saídinha de cadeia, que matou meu amigo delegado semana passada, ok? Ele estava de medida cautelar na casa dele, roubando e matando. Desculpa. O desabafo, então, não é ninguém conivente, não. Nós não somos coniventes. Se pequena parte é conivente, isso é um problema deles. A gente luta contra o sistema. Não é brincadeira, desculpa. E aí, até deixando claro, Deolane, ela não é culpada até agora, mas ela também... Ninguém do caso de Tegreixo é culpada até que se prove... Contrado. Acabe trânsito de julgado de sentença. O processo é o momento, né, doutora? Ela não foi inocentada. Isso. Ela está com uma medida, inclusive, cautelar, que tem uma série de exigências, ela e os demais, porque foram estendidos, né? Foram estendidos. Então, por exemplo, não pode mudar o domicílio, né? Tem que estar avisado lá no judiciário aonde ela se encontra, né? Tem que deixar lá sempre o interesse. Não pode viajar. Ela não pode mais fazer publicidade de bens. Os bens estão congelados. Mas aqui o pessoal está falando que ela fez jogo do Tigre e o Bic fizeram, né? Porque a gente viu, virou notícia, enfim. Mas ela não poderia estar fazendo esse tipo de propaganda. E ela pediu, inclusive, hoje foi noticiado, ela pedindo para ser contratada, para fazer publicidade. Também estão proibidos de fazer publicidade ou citar qualquer plataforma de jogos. E isso aí constou para que o desembargador desse agora o relaxamento dessa prisão. Eu vou contar para vocês um achismo de uma pessoa leiga. Sou só uma jornalista, sabe? Eu não tenho um décimo do que vocês têm de conhecimento do assunto. Mas eu acho que daqui a pouco essa mulher volta para a cadeia. Porque, gente, não é possível uma sensação... Tem um monte de pessoas aqui, Débora, falando no teu chat, que ela estava fazendo publicidade realmente. Então, eles falam verdade. A tua audiência está falando aí, né? Assim, aí eu vou falar de uma forma genérica, né? Depois a gente sobe o chat para a tela, né, Rob? Para a gente ler. Pode falar, Lídia, me perdoa. Não, fica à vontade. E é o momento também, para o pessoal de casa entender, da ampla defesa do contraditório. Fora o inquérito policial. Então, é o momento da defesa real. Porque na delegacia, você pode ficar quieto no judiciário também. Mas não é o momento para isso, né, doutora? É provar. Eu sou inocente. O meu dinheiro eu fiz por isso. Eu fiz esse contrato. É hora de mostrar para os juízes. Eu comprei esse carro por isso. Eu viajei por isso. Eu comprei casa em Miami por isso. Agora é a hora de se defender. É que no depoimento... Gente, sabe o que o pessoal não entende? O pessoal não entende. Eu já expliquei de uma maneira até de brincadeira o que é a lavagem de dinheiro. Dando o exemplo de você lavar a calça do seu marido com uma nota de 50 reais no bolso. Eu expliquei. Mas expliquem assim de uma maneira simples para o leigo entender o que é a lavagem de dinheiro. Porque eu acho que lavagem de dinheiro, não pagamento de pensão e sonegação de impostos, são crimes inafiançáveis, certo?